Quero ver Sua imaginação Sem olhar pro passado Ou futuro então Então deixe o seu tempo o controlar Falta eu, você e a noite apagar Achei que o sonho ia iluminar Vem junto a mim e vamos voar De que tá que cê tá fazendo? Um show, show que não dá pra fugir Só me estou fazendo nada A não ser ir pra outra noite Outra noite Eu não quero ficar sem você E antes que só se eu for Eu ia perder todos a minha volta Só me estou indo pra outra noite Outra noite Quero subir Quero ir pro outro Vem junto a mim e vamos voar Bora cantar todo mundo De que tá que cê tá fazendo? Um show, show que não dá pra fugir Só me estou fazendo nada A não ser ir pra outra noite Outra noite Eu não quero ficar sem você Hoje e antes que só se eu for Já que cê não precisa me conhecer tão bem Eu vou dançar pra sempre É com você Oh, 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 oh